E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui ó, desmontei o cordeboio aqui O cabeçalho quebrou Vou mostrar aqui pra vocês Aí eu vou estar Novinho, vou estar montando ele Aqui eu vou levar ele hoje Pra fazer o cabeçalho O cabeçalho novo Vou levar na carroça hoje Olha aqui quando ele quebrou Isso aqui já era um cabeçalho usado Eu vou levar essa molezinha aqui Tirar aqui, essa brauna O que me deu Vou estar levando aqui Eu vou estar mostrando pra vocês aí Montando carro de boi também Me trouxer o cabeçalho Tchau 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 Tchau